Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. No segundo dia, em visita oficial na China, o presidente Jair Bolsonaro participa de seminário empresarial e se reúne com autoridades como o primeiro-ministro chinês e o presidente Xi Jinping. Vamos acompanhar a coletiva de imprensa com as últimas informações sobre o combate às manchas de óleo no litoral do Nordeste. Quem também vai falar sobre o assunto hoje é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que vai sobrevoar praias de Pernambuco. Estamos preparando também reportagens sobre a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA. Esta é a primeira competição juvenil da Federação Internacional a ser disputada no Brasil. São 24 seleções participantes e o Brasil estreia no Mundial Amanhã contra o Canadá na região administrativa de Gama, que fica no Distrito Federal. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Tchau! Tchau!